A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou feliz! Não tenho palavras nem. Foi uma coisa que aconteceu. A CIDADE NO BRASIL Estamos a trocar o telhado Estamos a revestir as paredes com Peladura e com isolamento térmico Para melhorar a eficiência energética Estamos a colocar pavimento Estamos a fazer quase a casa de banho de raiz Porque os beneficiários não tinham Uma banheira ou uma base de uxe Era minúscula, era um quadradinho Por isso estamos a aumentar de tudo um pouco. Quando eu vim para aqui Esta casa pertence aos meus pais Estavam aqui pessoas já há 60 anos Portanto a casa deve ter 60 e tal 60 e tal Porque era uma casita de pobre Era muito difícil, era frio Era tudo, 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 tudo O que mais nos aquecia é aquele fogãozinho De leina O resto Umidade dos tetos E tudo, tudo um pouquinho O chão estava muito bom aqui dentro A casa de banho era pequenita E tudo, tudo agora vai ser totalmente diferente Muito obrigada a todos Muito obrigada a todos Que são pessoas especiais São todos acima da média Não vou estar a dizer que os que estão a ouvir É tudo, é tudo Pronto, são uma pessoa com doença Mas eu atualmente não tenho doença Sinto-me tão feliz que eu não tenho para lá mesmo Não tenho para lá São pessoas super simpáticas O Sr. Carlos está É diferente da Dona Carmas Está completamente Diz-lhe que saiu-lhe o Euromilhões Que lhe saiu duas vezes o Euromilhões Porque tem um problema de saúde grave E também é uma preocupação nossa É melhorar a saúde da casa Para consequentemente melhorar a saúde dele Mas diz-lhe que saiu duas vezes o Euromilhões Foi uma vez a nível de saúde E agora com estas pessoas que cá estão a mudar a casa dele Só é possível com o espírito de sacrifício O espírito de serviço Um foco gigante naquilo que é a missão do Just Que é reabilitar casas e reconstruir vidas E só com a ajuda deles E de muito trabalho Que vai muito para além daquele horário Que é o dito de Ah, entramos às oito, saímos às seis Não, eles só saem daqui quando têm as tarefas concluídas No dia seguinte estão novamente Por isso só com muito trabalho e boa vontade E foco principalmente Em ajudar as pessoas que estamos a ajudar em Famalicão É que isto conseguimos fazer em 15 dias É sempre bom ver as pessoas que são tão próximas de mim A ter uma vida melhor E saber que posso fazer a diferença para as pessoas de Famalicão Os proprietários estão sempre a agradecer Eles às vezes dão-nos uma ajuda e eu digo obrigada Eles já dizem Ah, obrigada e eu estou muito feliz por estarem aqui E transparecem muito essa felicidade para nós O que é muito bom Dá-nos muita motivação Éвvore Música Música Legenda Adriana Zanotto